Olá, você já parou para pensar nas enormes mudanças pelas quais passa a comunicação em todo o mundo? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas das principais mudanças que estão afetando a comunicação empresarial. Eu sou Armando Levi, jornalista, fundador da EPRESS e da Futura EPRESS, empresas de comunicação empresarial, que estão tentando reinventar um pouco a comunicação corporativa, integrando relacionamento com imprensa, vídeos para Facebook e YouTube como esse aqui e posts nas redes sociais. Além disso, eu quero mostrar para vocês como fazer, como estruturar esse novo modelo 3D de comunicação que reúne todas essas ferramentas de uma maneira a dar mais profundidade à comunicação das empresas. Um dos fenômenos mais marcantes do nosso tempo é a decadência acentuada dos veículos tradicionais de comunicação. E aí eu estou falando de jornais, rádio, televisão e revistas. Lembre-se que até 10, 15 anos atrás, esses eram os principais veículos de informação com os quais a gente se informava. Nós comprávamos jornal, recebíamos jornal em casa para obter informação, para ver o que era tendência, o que era novidade. Da mesma forma, nós ligávamos o rádio, principalmente quando a gente estava no trânsito dirigindo, para ouvir as notícias e entender o que estava se passando. A televisão também tinha um papel muito importante, especialmente programas como documentários, programas informativos e jornalísticos, que procuravam dar as informações e mostrar o que estava se passando no dia a dia. Isso nos ajudava a ter uma referência em relação a como o mundo estava se movimentando. Então, pense um pouco. Nós víamos esses veículos de comunicação, comprávamos, acessávamos esses veículos de comunicação para obter informação. O conteúdo que você acessava nesses veículos de informação era exatamente aquilo que os editores do jornal, da revista, da TV e do rádio queriam que a gente visse. Era aquilo que eles consideravam importante. Embora esses editores tivessem, sim, um bom feeling do que era e do que não era importante, o fato é que era a visão de mundo deles. Mas o que tem levado mesmo as pessoas a deixarem de consumir televisão, rádio, jornal e revista é um fenômeno muito mais simples. As pessoas não querem esperar que um veículo de comunicação diga a elas o que é interessante, o que é tendência, o que é inovação. As pessoas querem ir atrás dessa informação e elas têm hoje à disposição delas um vasto mundo de informação que chega pelas buscas do Google, pelo YouTube, pelo Facebook, por uma série de outros veículos de comunicação, blogs especializados, sites de informação especializados. Por exemplo, não é à toa que a gente tem visto redes de comunicação como a CNN, outrora poderosas, num processo de decadência acentuado, sendo superada em larga escala por sites informativos e jornalísticos como o Breitbart ou a Fox News, por exemplo, que oferecem às pessoas a possibilidade de buscarem e interagirem com os conteúdos que elas desejam. Então esse é o grande fenômeno. Hoje as pessoas vão atrás da informação que interessa a elas. O que isso tem a ver com a comunicação das empresas? Antigamente, o que as empresas faziam? Contratavam assessorias de imprensa tradicionais que produziam textos quase que publicitários. As assessorias mandavam esses textos para o jornalista, ligavam para os jornalistas e todo esse contato e todo esse relacionamento rendia uma participação numa entrevista, numa matéria, três linhas aqui, uma notinha ali. E a empresa se considerava abençoada porque o nome dela tinha aparecido em algum jornal ou veículo de importância. Mas o fato é que as empresas começaram a perceber que esse tipo de postura, de aparecer num jornal, numa revista, três linhas, de aparecer numa matéria de TV que sequer mostra a imagem do seu produto, do seu logo, do seu serviço, não significavam absolutamente nada. Até porque, como a gente tem visto, as pessoas não veem mais televisão. A queda de audiência das televisões, das rádios, a queda das vendas de jornais e de revistas é muito acentuada. As pessoas estão deixando isso para trás, especialmente as novas gerações. Eu tenho uma filha adolescente, adolescente não, perdão, já uma mulher, mora com o namorado num apartamento e ela optou de livre e espontânea vontade por não ter nem televisão convencional, nem TV a cabo. O que ela tem? Internet. Ela acessa Netflix, o YouTube, ela assiste os programas que ela tem interesse, os vídeos que ela tem interesse e ponto final. Ela não precisa da TV Globo para dizer para ela o que é certo ou errado, o que é tendência ou o que não é. Em função desse fenômeno, as empresas precisam entender que elas têm que produzir conteúdo de interesse das pessoas. Então, imagine, por exemplo, uma empresa como uma consultoria de emprego, que hoje é uma coisa muito importante para as pessoas. Essa empresa, tradicionalmente, fazia alguns textos para a imprensa que já saíam muito mal e hoje não saem coisa nenhuma. O que essa empresa pode fazer? Se ela produzir em larga escala conteúdos como vídeos, que vão orientar as pessoas como se vestir, como participar de uma entrevista, como responder perguntas difíceis numa entrevista importante. Se ela produzir esses vídeos, distribuir isso na internet, nas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, criar um blog temático sobre comportamento na hora da entrevista, o conteúdo dessa empresa vai chegar diretamente aos interessados, sem mais a intermediação dos veículos de comunicação. Essa é a grande revolução dos dias de hoje. É isso que você precisa ter em mente do que tem que ser feito. É legal aparecer numa matéria? É legal. Embora hoje em dia seja praticamente insignificante, porque os públicos de interesse de muitas empresas não acessam mais esses veículos. O Estadão, por exemplo, que já foi um dos maiores jornais do país, tem hoje um público com uma faixa etária média de 55 anos para o seu veículo impresso. 55 anos. Eu não estou dizendo que essas pessoas não são relevantes, elas são. O problema é que para muitos mercados, pessoas com 55 anos já não são mais o foco. Como é que você vai vender produtos ou serviços para um público mais jovem, se você faz um anúncio no Estadão, ou até mesmo se você tem lá o nome da sua empresa citado numa matéria do Estadão? O fato é que ninguém vai ler. Uma conhecida minha, que tem uma assessoria de imprensa tradicional, reclamava esses dias que os presidentes das empresas que ela atende exigiam que ela colocasse as inovações, os produtos, serviços das empresas numa capa na Exame, numa capa na Veja, que é uma mentalidade antiquada, arraigada nos executivos brasileiros, de que eles acreditam que se eles saírem na revista Exame, eles vão ter muito sucesso. Eles não pensam na importância do produto deles. Eles pensam que uma capa da Exame vai resolver o problema deles, seja o produto deles bom ou ruim, o que é, obviamente, uma estupidez. Então, ela perguntou a esses executivos o que eles liam. Se eles queriam sair na capa da Exame, qual era a leitura que eles faziam? O que eles liam? Ela perguntou, vocês leem a Exame? E nenhum deles lia a Exame. O que você lê? Ah, eu faço, dou uma olhada no Facebook, e se tiver uma matéria interessante, eu clico e vou para o site do jornal, da revista, do YouTube ou qualquer outro lugar. Vocês perceberam o que eu estou dizendo? Até mesmo grandes executivos, eles não leem mais a Exame. Eles vão ler a Exame, sim, se uma matéria que interessa a eles aparece no Facebook. Se não aparecer, eles vão simplesmente ignorar essa publicação. Então, se você é uma empresa de consultoria, de serviços, ou tem produtos inovadores, seja em que área for, você tem que aparecer no YouTube, nas redes sociais, você tem que aparecer num blog especializado, e deixar que as pessoas acessem o seu conteúdo, e decidam se elas querem entrar em contato com você ou não. Entendeu a grande mudança da comunicação? Para finalizar, um dado muito importante. As assessorias de imprensa tradicionais, que ainda focam na produção de conteúdo em texto, para enviar jornalistas, elas não vão existir mais em curtíssimo espaço de tempo. Essas empresas vão ser substituídas por empresas que tratem a comunicação de uma forma tridimensional. Relacionamento com a imprensa, sim, mas também produção de vídeos para Facebook e YouTube, e também toda uma estratégia de comunicação articulada em redes sociais, que os executivos das empresas veem. Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter, e por aí afora. Instagram também, por exemplo. Foi bom falar com vocês, deixar por aí, para vocês, esse cenário das grandes mudanças de comunicação, e se você gostaria de entender como é que a gente poderia fazer isso para a sua empresa, eu estou à disposição, você tem aí os meus contatos. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho